O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Domingos está a celebrar 40 anos e inaugurou as comemorações com uma sessão solene. Durante a cerimónia, o ICS avançou com o anúncio de uma nova licenciatura em Proteção Civil e Gestão do Território e do Mestrado em Turismo, que vem juntar-se à recente aposta numa licenciatura em Criminologia. Para além disso, a Presidente do ICS anunciou também a concretização de ambições antigas do Instituto. São duas antigas ambições, mais do que ambições, são promessas que não houve ainda condições para responder, como nós gostaríamos. De facto, o Departamento de Geografia precisa de novas instalações, precisa de condições condignas. Estamos convencidos de que esse problema vai ser resolvido. E depois falta, naturalmente, o Centro Multimédia, que é um projeto que tem 20 anos, mas nos últimos três anos e meio temos vindo a trabalhar de um modo muito profundo. A sessão contou com a intervenção da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que reconheceu o trabalho desenvolvido pelo ICS e chamou a atenção para os novos desafios das ciências sociais. Penso que uma das questões que neste momento é mais desafiante tem a ver precisamente com esta relação, ou nesta relação entre as ciências sociais e as humanidades e a própria sociedade, a forma como se interligam, como se aprendem mutuamente e como se beneficiam mutuamente. E isso tem efeitos na área da formação das pessoas, os próprios contextos de formação têm que se atualizar, têm que, no fundo, também procurar responder àquilo que são as expectativas e as necessidades das pessoas que vêm cá fazer os seus cursos, seja a nível de primeiro grau, ou mestrado, ou doutoramento. O ponto alto da sessão foi a conferência de César Amelink, professor emérito da Universidade de Amsterdão, que procurou desconstruir a temática das ciências sociais, exemplificando-a na prática das instituições. O ICS foi inaugurado em 1976 apenas com um curso, hoje tem 5 licenciaturas, 9 mestrados, 7 doutoramentos. O Instituto de Ciências Sociais é, aliás, atualmente, uma das maiores unidades orgânicas da Universidade do Minho e conta também com 5 centros de investigação.